De quem é a frase? O qual a autoria da frase? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi encontrada no oráculo de Delfos, um oráculo muito importante, que ficava ao norte do Golfo de Corinto, e ali foi fruto de uma criação de Apolo, filho de Zeus, quando fundou aquele oráculo, e ali foi encontrada essa frase. A questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade Qual o meio mais prático de se atingir a perfeição e vencer as tendências más? E ele diz, um sábio da antiguidade escreveu que conhece-te a ti mesmo. As pessoas querem atribuir essa frase a Sócrates, mas como nós observamos, ela não está nem o Espírito da Verdade, nem Agostinho, que explica em espírito o significado dessa frase, ou o que fazer para Apolo em prática, cita o nome de qualquer filósofo. Kardec, seguindo também a mesma forma e o mesmo princípio de Agostinho, ele também dá suas explicações racionais e lógicas, mas também não nomeia quem é o autor dessa frase. Eu acho isso muito prudente, porque se a gente for analisar, esse conhece-te a ti mesmo, que nós na doutrina espírita entendemos como reforma interior, o autoconhecimento, para que a gente, partindo desse princípio, a gente possa evoluir. Mas de onde um sábio da antiguidade que fala, ele se conhece a ti mesmo, que estava no oráculo de Delfos, lá na Grécia, ali por volta do século IV a.C., aproximadamente, essa frase tem criado realmente muitas dúvidas de quem é o seu autor. No entanto, quando a gente começa a analisar a fundação do monoteísmo, através de Abraão, um grande médio, que vem lá de Ur, na Caldeia, lá da Mesopotâmia, ele escuta uma voz que lá no Gênesis 12, é até uma paraxá do estudo dos hebreus, dos judeus, o paraxá semanal do Gênesis 12, está escrito ler, lerá, e ler é do verbo ir, o imperativo afirmativo do verbo ir, que significa vai, mas vai para onde? A expressão, a frase diz assim, ler, que significa vai a pé, vai caminhando, lerá, para ti, vai para ti mesmo, vai para dentro de ti, conhece-te a ti mesmo. Se a gente quiser atribuir o autor dessa frase, a gente tem que começar com Abraão, que depois das religiões tribais, depois da Mesopotâmia, depois dos egípcios, ele surge quebrando o politeísmo, a idolatria, toda essa condição de adorar a mitos, a elementos pagãos, nós vamos ver que o autor desta frase é o Abraão, que recebeu de Deus essa incumbência de reformular-se a ti mesmo para ele realizar aquela importante função de que ele foi escolhido para ir para a terra de Canaã, a terra prometida por Deus, que jorra leite e mel, para ali fundar um novo povo, uma nação tão numerosa quanto os grãos de areia do deserto. Por isso que a gente fica difícil de afirmar quem é o autor dessa frase, porque quem copiou quem é isso, e a gente quiser que colocar nome aquele que a originou, foi o próprio Deus, através de Abraão, trazendo a importante mensagem da reforma interior, que começando com Abraão, continuou com João o Batista no deserto, dizendo, Tachazubatechuvá, voltaivos para dentro de vós mesmo, reformulaivos. E aí a gente acaba com a terceira revelação, com a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente da reforma interior. Uma boa pergunta para a gente refletir a respeito, e não adiantar-se falando que quem disse essa frase conhece-te a ti mesmo, foi Sócrates. Ninguém pode afirmar isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, e nós estamos aqui felizes por mais esta oportunidade, e até a próxima, quando Deus assim nos permitir. Muita paz para todos. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.